Eu vou ver o que que tá acontecendo, o pessoal não chega, vou subir o rio aqui pra ver o que aconteceu, quebrou alguma moto, não escuto barulho de ninguém, ó moçada, ó, quem quiser conhecer esse rio aqui de laje, ó, top, vem fazer trilha com nós aqui em Marumbi, equipe tá tudo na trilha em Marumbi, ó, rancou, hein, agora vai vir, hein. Chegando o piseiro, tá chegando, bora, acelerar. Chegando mais um, ó, o Marrom tá chegando aí, 450. Trilha da virada. Aê, jacaré! Deu uma morridinha aí, hein? Faz pedacinho aqui, Marrom. Aí chegando o Dennis, 450 também. Oi, Ruião, demora? Não, Marrom. Uma motinha ali, gralinha, 100%. O que tá acontecendo, Marrom? Tá cansado? Bota. A moto, né? Tá bom, é a moto. É a moto. Alô, Marrom. Olha, Marrom. Olha, caraca, boa. Alô, Thiagão. Já peguei um tobo. Faz parte, isso aí é normal. Tô vando. Se não cair, não tem graça. Gabá, papá. Amém. Arrata. Tira aí, arraba. Graças. Ache rock. Vamos lá. 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 Vamos lá.